Ah, o verão! Epa, sem ar-condicionado no carro não dá! Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo! Profissionais capacitados e qualidade que você confia! E depois, é só curtir o frescor do seu ar-condicionado! Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES! A Associação Comercial e Cultural de TAPES está oferecendo cursos gratuitos. As inscrições podem ser realizadas na Cita, localizada na rua Getúlio Vargas 605, no centro de TAPES. O calendário de qualificação será o seguinte. No dia 6 de junho será realizada uma palestra de como a internet pode ajudar os pequenos negócios. No dia 7 de junho será realizada uma oficina ensinando a criar uma página empresarial no Facebook. No dia 13 de junho será realizada outra oficina ensinando a criar um site de sucesso. No dia 20 e 21 de junho será realizada um workshop sobre controles financeiros. As inscrições para participar dos workshops serão realizadas na sala do empreendedor localizada na Avenida Cisbrasil 533. Mais informações, entre em contato com a Cita pelo telefone 3672-1157. Música Música